Meus amigos, tá bom? Eu acho que eu vou ter que ir sem você. Tchau. Vem cá. Nossa, como tá pesado. Olha, mamãe, o carro da polícia. É, olha só. Padre, por favor, o que houve? Oi, Elisandra, encontraram um corpo que pensam que cada moça desaparecida. Vou levar a mãe para reconhecer. Eu tenho que ir. Ela precisa de mim. Ainda não me diga que o carro está desaparecido. Não se percadra. Apenas o carro está no marco. Não vai ser a porta. A porta não vai ser a porta. Vem cá, Lu. Vamos para a escola. Olha, se comporta direitinho. Vai fazer bagunça, tá? Vai. Toma aqui, segura, então as coisas do Ryan. Distribuição World Vision Versão Brasileira DTI Rio Oi Alan, como é que vai? Oi Ei, há quanto tempo, Nick? Oi, doutor, como é que vai? Há quanto tempo? Alessandra, venha, é a sua vez. Ela é minha paciente desde garotinha. Deixa eu dizer um alô pra ela. Oi, eu sou Nick Bigote. Alessandra, Nick. Com licença. Espera, espera! Espera, não vai! Ai, meu Deus. Espera um pouquinho. Demora uns 20 minutos pra vir o próximo. Posso te dar uma carona se quiser. Não, obrigada. Olha, é que eu... Bom, peraí. Ah, eu volto depois a ligar, tá? É que eu faço isso. Eu... Eu transporto pessoas, entende? E eu vou nessa direção. Eu vou nessa direção. Eu vou na sua direção. E eu vou no... Vem nessa direção. O que é isso?